Oi todo mundo! Gente, seguinte, VMA aconteceu ontem, já tem vídeo aqui no canal falando sobre as apresentações, os prêmios e tal Mas assim, ainda tá dando o que falar algumas coisas E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente poder bater um papo um pouco mais sério, mas bem necessário Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo aqui, já compartilha com seus amigos Pra poder ajudar na divulgação do canal Seguinte, a noite de ontem tinha tudo pra ser a grande noite de Camila Camila Cabello, ela recebeu os melhores prêmios da noite Ela participou de toda a premiação, esteve lá presente na plateia Dançou, se divertiu, estava com a mãe E infelizmente aquele fantasma do passado é rum da Camila sempre E parece que isso nunca vai ter fim Ah Luiz, o que você tá falando? É porque logo no início da premiação, nós tivemos aí uma menção As meninas da Fifth Harmony E de bem desnecessário, cheio e tal A Camila não tem nada com isso Mas mostra que a premiação vai estar sempre preocupada em gerar um furdúncio Gerar um comentário e tudo mais E eu acho que isso quebrou um pouco do brilho da noite Que seria realmente um brilho maravilhoso da Camila É a noite da Camila, foi a noite da Camila Mas eu acho que teria sido bem mais Muita gente tá questionando os prêmios Ai, não mereceu, Camila não mereceu receber aí Prêmio de vídeo do ano, prêmio de artista do ano Seguinte gente, eu tenho uma opinião meio polêmica Eu sou Camila Isa, eu sou super fã da Camila Amo a Camila Mas eu concordo que vídeo do ano, a Havana não mereceu Tá? Eu acho que, meu Deus do céu Tivemos ali, Look What To Make Me Do Se eu não me engano teve, This Is America Enfim, tivemos vários vídeos ali no vídeo do ano Que mereciam bem mais do que Ravenna Mas eu acredito que Música Do Ano era Ravenna E Ravenna não ganhou, ficou com Rockstar, né? Paul Simaloni E aí que a gente fica pensando Porque o que é o seguinte Primeiro de tudo, o que é o VMA? A premiação, ela vai por votação Então assim, eu entendo como a Camila Cabello perdeu pra Rockstar Eu amo essa música Rockstar Eu acho que, enfim, o Post Malone, meu Deus do céu Tá sendo super reconhecido Enfim, o pessoal ama Mas, tendo em vista que o fandom da Camila É um fandom de crianças e adolescentes Com mais tempo na internet Com mais tempo em votação, mutirão e tudo mais É meio estranho ela não ganhar Pra mim, eu acho que a Camila devia ter ganhado no mínimo Quatro ou todos os prêmios que estavam participando Visto que o fandom da Camila atualmente é o mais ativo Tirando aí ARMYs de K-pop, do BTS e tal Eu acho que os Camilizers estão bem ativos nas redes sociais Bem mais empenhados Temos Arianators, temos Mendes ARMYs Mas são fandoms que por mais que as pessoas tenham muitos fãs E por mais que eles são super famosos Mas a concentração de crianças e adolescentes é muito maior Entre os Camilizers Então isso favorece muito a Camila numa premiação De votação popular Ah Luiz, mas a votação era só pra americanos Mas gente, você que é fã da Camila Que segue os F6 Nós todos sabemos como fazer as mutreta pra votar daqui do Brasil Então assim, ao meu ver, o hit do ano, Ravenna não deveria ter ganhado Isso aí é fato Por mais que eu goste do clipe, acho bacana Mas não existe a possibilidade Eu acho que a Camila deveria ter sim Pego o hit do ano, a música do ano Porque meu Deus do céu Ravenna foi a música do ano, gente E só a minha opinião importa E a artista do ano, eu concordo que também tenha sido a Camila Porque ela, a Camila, a Cardi B também Mas acho que a Camila ainda mais Porque a Camila, ela Tinha tudo contra ela A maioria das coisas eram contra a Camila E ela reverteu, ela virou o jogo Ela simplesmente foi uma grande novidade Então, pra mim, ela realmente mereceu esse prêmio Então assim, vendo pela lógica de que É uma votação popular, né E que os fandoms da Camila são mais ativos A Camila deveria ter ganho tudo, né Então a gente já mostra aí Que a premiação pode não ter tanta credibilidade assim E provavelmente, né O que é que a MTV faz? Vamos pelo menos, né Pra não deixar as outras pessoas sem Vamos dando pra outras pessoas Eu posso estar falando merda aqui, mas Eu acho que pode ter acontecido isso, gente Porque não tem lógica Não tem lógica Se a Ariana tivesse ganhado, né Eu acho que seria bem mais aceitável Tendo em vista que a Ariana também tem muitos fãs aí Crianças e adolescentes Mas, Camila ganhou E aí, vai fazer o quê? Vendo muita gente fazendo textão na internet Esculhambando a Camila naqueles posts de sites e tudo mais Camila não tem nada com isso, amor Ela ganhou e acabou Não tem muito o que fazer Eu acho assim Essas premiações são bem problemáticas É igual na época do Big Brother, né, gente Big Brother sempre ganha Às vezes um desembuste ganha Porque muitas vezes O fandom dele, né De muita criança, adolescente E vota mesmo Incansavelmente E é o que acontece Então não tem muito o que fazer Agora, lógico A gente tem sim Certos discernimentos Eu tenho certeza Que é uma pessoa sensata Vendo os clipes Que estavam ali Concorrendo a clipe do ano Meu Deus Não tem como, né Enfim O que é que eu posso dizer? A Lauren hoje comentou uma coisa bem bacana Que foi uma coisa que eu comentei ontem No vídeo, né Que eu fiz do VMA Que é o fato, por exemplo Da Hells não estar concorrendo, né As categorias mais específicas, né Que às vezes não aparece nem na premiação Mas as pessoas concorrem, né De direção ali De visual e tal De toda a arte, né Não aparece na premiação E foi uma coisa que eu comentei ontem Da Hayley Kiyoko, né Que tipo É uma artista que conseguiu chegar Porque uma artista como a Hayley Geralmente não consegue chegar Numa premiação dessa Justamente porque está sempre Todo mundo, né Toda a indústria Tudo isso Sempre contra O que ela prega O que ela faz Então assim Ver a Hayley Kiyoko Numa premiação daquela Recebendo o prêmio e tudo mais Poxa É uma sensação Muito prazerosa É um orgulho Acontecer isso Então A Lauren estava comentando Exatamente sobre isso, né De como a Hells Fez todo um conceito Tem toda uma Ela mesma que produziu Escreveu as coisas dela Os vídeos tem ligação Os vídeos tem história É um negócio bem produzido Como uma pessoa como essa Não recebe uma indicação Pelo menos Né E outras pessoas Acabam recebendo indicações E até mesmo prêmios Por uma coisa que Enfim Não é tão trabalhada E não é tão merecida Né Eu acho o seguinte O conceito de merecimento Também é meio Relativo Mas O que eu acho nesse caso É o seguinte Como eu falei aqui Muitas vezes O que importa realmente Pra A indústria As emissoras E tudo mais É o boom que aquilo dá Né É saber que aquilo vai dar audiência É saber que aquilo vai dar Um rumorinho Tanto é que você vê Mesmo quase dois anos A Camila fora da banda O que é que a MTV faz Né Lembra que a Camila esteve num grupo Lembra de um grupo Então assim Sabe que é isso Que vai dar o push Que eles estão precisando No final das contas Gente Todo mundo acaba perdendo com isso Nós acabamos perdendo Né Porque a gente Acaba não Dando Né O verdadeiro valor Para as coisas Que realmente merecem O artista Até mesmo os que ganham Acabam perdendo Porque com certeza A Camila era um artista Que iria ganhar outros prêmios Ali na premiação Sendo essa premiação De votação popular E Não ganhou E por que não ganhou? Tá entendendo? Então Existem algumas coisas por trás Que a gente não entende A gente não sabe E isso é muito preocupante Porque mostra como Ainda somos manipulados O tempo todo E existe um fato De artistas Tão maravilhosos E tão talentosos Não receberem O devido No reconhecimento Né É por isso que eu disse ontem E volto a repetir É Foi esse o tempo Que a MTV Né O Video Music Awards Era um prêmio Que as pessoas esperavam As pessoas realmente Ficaram vidradas naquilo Né Por isso que hoje em dia Tantos artistas Estão boicotando o prêmio Porque hoje em dia Não faz sentido Né É se Eles deveriam mudar um pouco Volto a dizer no Big Brother Até o Big Brother mudou isso Né Fez aí Alguns esquemas Né Você tem que se cadastrar Para votar Enfim Tem alguns esquemas Para poder fazer isso Então o mínimo Que poderia ser feito É no Video Music Awards Era algum esquema Que enfim É Rolasse Né O voto popular Mas com alguns votos técnicos Algumas pessoas ali envolvidas Para poder Realmente ser um pouco Mais justo com outros artistas Volto a repetir aqui gente É Sou fã da Camila Amo o trabalho da Camila Eu acho que ela merecia Né E merece Todo esse reconhecimento Foi lindo né Ver Onde a Camila chegou Mas não tem como esquecer um pouco Esse meu senso crítico Essa minha forma de ver as coisas Por mais que eu ame a Camila E admire Sei que ela é muito talentosa Não tem como eu descartar O talento dos outros Mas isso é o que nós veremos Já ainda durante muito tempo Durante várias premiações Já passadas A gente está vendo isso E durante as próximas também Nós veremos muito isso Infelizmente o voto popular Vai editar né E enfim Muitas vezes não é Qualidade ou diferencial Que vai determinar o ganhador Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Pelo amor de Deus gente Eu tenho muito problema Muitas vezes com alguns Camilizers Porque existe uma infantilidade Assim no fandom muito grande né Eles não entendem muitas vezes O que você está falando Acham que por eu achar que a Camila Que a Ravena não merecia O vídeo do ano Que eu não gosto da Camila E não é isso Eu estou tentando colocar aqui Meu ponto de vista pra vocês Mostrar que Não é porque eu amo a Camila Não é porque eu acho que ela seja super talentosa Que eu vou passar aí do limite né E dizer que é algo que Meu Deus do céu Foi realmente Uma coisa que eu não acreditei que foi Eu acho que realmente Não foi o vídeo do ano Mas lógico Obviamente Parabéns pra Camila Merecedora de todo sucesso Mereci até muito mais ontem Tá Eu acho que ontem ficou muito disperso aí tudo Por conta do shade da Fifth Harmony Por conta né Dessa questão de Ravena foi música do ano E eu não aceito que digam o contrário Então assim Tiraram esse prêmio da Camila E isso é fato Então assim Comentem embaixo O que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou